Não Se Arraste Não Se Arraste Que Nada Se Perde, Nada Se Transforma Tudo Se Conserva Nesse Lugar Sólido 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 Pra Você E Não Pra Mim Sólido Não Se Arraste Assim Pela Sala Você Pode Se Machucar Se Ele Está De Volta Vá Procurar O Seu Lugar Não Tem Nada A Fazer Lá Fora Então Faça Um Café O Problema É Que O Único Caminho É O Silêncio E Não Dá Tempo De Correr Esqueceu De Lembrar Que Nada Se Perde, Nada Se Transforma Tudo Se Conserva Nesse Lugar Esqueceu De Lembrar Que Nada Se Perde, Nada Se Transforma Tudo Se Conserva Nesse Lugar Sólido 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 Pra Você E Não Pra Mim Sólido 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 Dizer Que Fica Pra Depois Dessa E Se Então Direito Sólido 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 �.... Sério Que Se A Sólido A E Sólido Sólido Transforma tudo, se conserva nesse lugar Esqueceu de lembrar Que nada se perde, nada se transforma Tudo se conserva nesse lugar Sólido, sólido, sólido Pra você e não pra mim Nesse lugar Sólido, sólido, sólido Pra você e não pra mim Pra você e não pra mim